Mano, que final de episódio foi esse? Sensacional! Esse anime realmente tá explodindo as mentes e nesse episódio de Summertime Render a gente teve várias explicações, mas ao mesmo tempo deixou mais e mais mistérios pra gente ficar aqui teorizando, pensando, explodindo a mente, tentando desvendar este anime que tá simplesmente maravilhoso. E sabe o que é maravilhoso também? Você deixar o seu like. Então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal caso você não for inscrito e é claro, ative o sininho de notificação pra não perder nada aqui no canal, beleza? Sem mais relongas, bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago e vamos lá, né, falar desse episódio 9 que tivemos revelações, mas também tivemos ainda mais mistérios. Porque quando uma coisa é respondida em Summertime Render, outras coisas vêm pra nos fazer questionar, né, o que que tá acontecendo no geral. Então a gente teve nesse episódio a explicação sobre como a Ushio surgiu, né, da onde ela surgiu e como a verdadeira Ushio acabou morrendo. Né, então a gente tem ali a Ushio gravando aquele vídeo, aquele vídeo foi antes da morte dela, né, então ela tinha gravado aquele vídeo pensando já no Shinpen no futuro, já que ele poderia ir pra essa ilha, então ela já tava meio que planejando alguma coisa. Só que ainda é muito vago, né, tudo que a Ushio tava planejando ali, porque tem todo esse lance do olho ainda do protagonista, tem todo esse lance da mensagem que ela enviou e aí fica a dúvida, foi realmente a Ushio que mandou a mensagem ou foi a sombra da Ushio que mandou a mensagem? E é bem interessante porque quando a sombra da Ushio aparece, ela se mantém bem plena, né, ela é uma personagem muito cativante, eu amei toda a construção dela ali, né, do jeito que ela é, a personalidade, ela realmente rouba a cena, e é interessante que as duas são idênticas, né, no mesmo pensamento, como eu falei, é como se fosse a mesma pessoa, porque ela praticamente tem a mesma mentalidade, os mesmos sentimentos, né, tudo. Tudo que a Ushio verdadeira tem, essa também tem, né, então é basicamente a mesma pessoa, elas pensam igual, elas agem de maneira igual, tem a mesma personalidade e não muda praticamente nada, né, tirando o fato de que a Ushio sombra é uma sombra, né, e ela tem aí superpoderes. E nesse episódio específico é mostrado como a Ushio descobriu a fraqueza das sombras, né, a Ushio falsa acaba lutando contra outra sombra, e nesse confronto, uma atinge a sombra da outra, e é aí que é descoberto, né, essa fraqueza. O que me faz acreditar que essa informação foi enviada pra Rizuru, né, então foi através dessa descoberta que ela fez, que ela acabou entrando em contato, talvez a Ushio sombra acabou entrando em contato ali com a Rizuru, e mandado aquela mensagem pra Rizuru falando sobre a fraqueza das sombras, entre outras coisas. É uma teoria plausível. Então foi bem interessante tudo isso, o que nos faz ficar ali teorizando várias coisas, e nesse episódio a Ushio acabou levando ali o Shinpei e seus amigos, né, pra um tipo de, eu diria assim, uma visão, né, um outro local ali que mostra realmente uma filmagem. E eles estão dentro daquele cenário, eles conseguem ali ver tudo que tá acontecendo, mas eles não conseguem interagir. Então a Ushio deixa claro isso, que nada que eles fizerem ali vai afetar aquele cenário, porque aquele cenário não pode interagir com aquelas pessoas, e aquelas pessoas não conseguem interagir com o cenário. Então tudo ali não pode ser evitado. Porém acontece uma coisa lá no final, né, e a gente vai comentar daqui a pouco. Mas antes disso, a gente vê que a Ushio tá indo ali salvar a Shiori, que caiu na água, né, tá sendo afogada, e quando ela pula pra salvar a Shiori, a gente vê a sombra lá embaixo. E é aí que a sombra da Ushio tenta salvar a Shiori, e acaba rolando um confronto no qual a Ushio verdadeira vai ali tentar salvar a Shiori e acaba morrendo, né. Ela acaba ali tentando atrapalhar a sombra e não consegue. Ela acaba morrendo, não atrapalha a sombra, a Shiori acaba morrendo, e cara, a sombra da Shiori, né, acaba tomando o lugar dela e dá essa merda toda. Então, que loucura! Porque o plano da Ushio ali não deu certo. Ela tentou ali meio que se sacrificar pra deixar a outra sombra salvar a Shiori, mas não adiantou nada. Ela morreu praticamente em vão, diremos assim? Acho que não. Porque ao mesmo tempo que você pode falar que ela tentou ali salvar a Shiori, a Shiori acabou morrendo, ela acabou morrendo, e tudo pode ser em vão, mas não foi. Porque ela criou ali um laço com essa sombra, ela criou uma amizade com essa sombra, e ela disse tudo que essa sombra tem que fazer, que tem que salvar a Miu, que tem que salvar o Shinpei. Então, essa sombra, cara, tem ali a responsabilidade agora de ser a Ushio verdadeira, né. Agora ela é a Ushio que restou, e ela toma então ali a posição de Ushio, e ela precisa, desesperadamente, né, cumprir esse último desejo da Ushio verdadeira, que é proteger as pessoas que ela ama. Então a Ushio verdadeira, ela deixa a mensagem ali no celular, né, naquele vídeo, pra falar pro Shinpei, olha, você pode confiar nessa Ushio aqui, ela vai te proteger, ela vai te ajudar a vencer essas outras sombras, e a resolver todo esse mistério. A gente não pode dizer que ela morreu também em vão, porque graças a ela, talvez essa informação chegou até a Rizuru, né, graças a ela também, o Shinpei vai ter uma ajuda a mais, ele descobre de certa forma o que que tá rolando, então muita coisa que ela fez ali foi importante, né, essa amizade que ela construiu ali com a sua própria sombra, e as informações que ela acabou tendo, são providenciais nessa batalha contra as sombras. E aí fica a grande dúvida, né, aquela Ushio do mundo astral, ela é ou não é a verdadeira Ushio, né, a gente fica aí agora numa dúvida, porque a gente sabe da conexão que as sombras têm, né, então poderia, o poder do Shinpei está relacionado com as sombras, e é por isso que a sombra da Ushio consegue acessar ele, ou então no caso é de fato a Ushio verdadeira, mostrando pra ele as coisas ali, dando dicas sobre o poder dele e tudo mais. É bem interessante, agora criou essa dúvida, né, e aí tem um detalhe muito interessante, que é o final deste episódio. Como eu falei pra vocês, né, Ushio, sombra, ela tava mostrando tudo o que rolou, como uma espécie aí de uma filmagem, só que tem um detalhe, que foi falado em episódios passados, é que todas as sombras estão conectadas, ou seja, se ela tá mostrando ali o cenário pra eles, as outras sombras vão ter acesso àquele cenário, e é isso que acontece, porque no final desse episódio, a gente tem ali a sombra da mãe, a mãe, no qual a gente sabe que todos estão conectados a ela, ela acaba se manifestando ali, né, segurando, agarrando a mão do Shinpei, que fica todo assustado, porque a informação que ele tinha, é de que nada naquele cenário poderia interagir com eles, e vice-versa. Então tem a mãe ali, que fala que encontrou ele, ela olha diretamente ali pro olho dele, que é no caso, o olho dela, esse poder de voltar no tempo, e aí ela deixa uma marca na mão dele, que eu acredito que seja aí uma sombra, que vai ficar ali, tentando pegar todas as informações que ele tem, ou uma sombra no qual, toda vez que ele voltar no tempo, a mãe está ciente do que está acontecendo, então, cara, foi ali um finalzinho de episódio, pra explodir a nossa cabeça, foi realmente um episódio muito bom, eu gostei demais, com certeza, Summertime Reindeer está sendo, o melhor anime da temporada, na minha opinião. Mas é isso, eu quero saber de você, o que você está achando desse anime, caso tenha gostado, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, e mano, é nóis, tamo junto, até a próxima, fui! E aí 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 E aí